Música Salve salve forrozeiro de plantão Estamos aqui com a banda da noite A mais gostosa do Brasil Estou aqui com as duas feras da banda Calcinha Preta Daniel Dial e Bel Oliver Daniel boa noite Tudo bem? Boa noite não, bom dia né Já é manhã em Salvador E foi um mega show Bom dia pra mim é quando está claro né Mas ainda é boa noite ainda É isso aí Daniel, vou começar contigo Eu queria que você falasse A novidade da banda Calcinha Preta Que é a música Amor de Mentira Fala um pouquinho dessa música Essa novidade da banda Essa música já está começando a ser trabalhada De uma forma diferente Então a gente está preparando primeiro o CD Algumas músicas, alguns detalhes Fazer clipe Vai vir muita novidade aí Não posso nem detalhar muita coisa aqui Pronto Vem muita coisa aí Além de muitos detalhes da Amor de Mentira Além de outras novidades Não é verdade Daniel? Com certeza, é claro que vai vir sim Aguarde e tu verás Pronto Agora vamos pular aqui pro baixinho Que é o pupilo das meninas Que acompanham a banda Calcinha Preta Não é verdade Bel? Bom dia Antônio E toda a galera do Point do Forrozão Muito bom ter vocês aqui no nosso camarim Agradecer a galera que compareceu no nosso show aqui em Peripe Show maravilhoso Muito obrigado A galera cantou todos os hinos do Calcinha Preta até agora E espero voltar em breve É esse templo sagrado aqui que nos recebeu super bem Pronto Eu agradeço mais uma vez E assim Aqui também não tem só apenas Um apresentador Do programa Falando de Forró Mas também um fã que acompanha E assim Eu queria dizer pra vocês Que É um show que vai ficar pra história Porque A energia do público aqui no Paripirral Não tem preço O que eu vi Antônio É Eu só tenho a agradecer né A todos os telespectadores A toda a galera que compareceu aqui no Paripirral É Se depender do Calcinha Preta A gente vai voltar em breve Mais e mais vezes Espero voltar E fazer a alegria dessa galera que cantou com a gente Do início ao fim Olha São 5 horas da manhã Estava lotado aqui Vocês vão conferir as imagens aí Foi top de verdade Espero voltar em breve Muito obrigado Minha Bahia Vocês arrebentam como sempre Pronto Não sai daí que você vai ver agora Os melhores momentos Da Calcinha Preta Mais gostosa do Brasil No Ponte do Forrozão A rede social do forró Vamos embora Não sai daí que você vai ver agora Legenda Adriana Zanotto